Senhor, com os joias preciosas da coroa do Senhor, Somos belas e formosas como joias de valor. O arco de vitórias, o Cristo levo em cor, Levarás suas joias para o reino de esplendor. Somos joias preciosas da coroa do Senhor, Somos belas e formosas como joias de valor. Somos joias para o reino de esplendor. Somos joias para o reino de esplendor. Senhor, com os joias de valor. Somos joias de valor. Somos joias de valor.